Me esclareça como a espiritualidade vê o nascimento de uma criança com síndrome de Dow especial. Ele é um anjo na minha vida. Sou irmã dele, pois meus pais faleceram. E ele está comigo há 12 anos. Muitos dizem que eles trazem problemas a serem resolvidos aqui. Outros falam que é para aprendizado, para a família. E também tem outros que dizem sermos escolhidos por termos tanto amor para dar a eles. Aos olhos do Senhor, como é que eu poderia entender essa situação? Aos olhos do Senhor, tudo é bênção. Mas vamos lá. Aos olhos da doutrina espírita, você realmente foi bastante precisa nas várias circunstâncias que podem gerar uma condição de alguém num quadro de doença mental. Seja ela a questão da síndrome de Dow ou outros quadros que existem dentro dessa mesma área. Mas esses fenômenos, eles costumam acontecer em famílias que têm uma capacidade imensa de doar amor. Nós temos alguns companheiros espíritas que trabalham na APAI. Nós temos a Illinois de Itabaiana. Temos a Marinês de Terra Rica, no Paraná. Itabaiana, no Rio Sergipe. Que são companheiras dedicadíssimas a essa tarefa de socorro da APAI. E as experiências que elas contam das relações das famílias com os seus meninos são um negócio impressionante. O quanto de amor, de intensidade existe nesses processos. Mostrando exatamente que determinadas famílias se colocam na condição de receber essas almas para dar de si para elas, para se entregarem ao trabalho de atendimento a esses espíritos que precisam. Então, é muito comum, sim, que esses espíritos venham. Eles são, sim, entidades que possuem determinados conflitos que precisam ser tratados. Mas eles vão ter dificuldade de resolver os seus conflitos se eles não sofrerem na experiência da encarnação o amor. Eles precisam experimentar o amor. Então, as famílias precisam ter uma dimensão de afeto grande para acolhê-los, para que eles possam crescer. Então, é muito comum que eles encarnem em famílias que possuem esse perfil de acolhimento e que transformam a experiência das dificuldades que eles possuem de maneira mais amena. E eles se sentem amados a despeito das fragilidades que eles possuem. E aí você vai encontrar esses indivíduos se inserindo em determinados lares em que são interpretados como sendo o menino querido, a criança da casa, que mesmo tendo uma idade cronológica mais alta, continua sendo o menino que você tem que estar cuidando como criança. E aí eles acabam desenvolvendo em nós os sentimentos de afeto, os sentimentos de amor que a gente tem. Então, a dinâmica que a vida nos chama faz com que a gente viva essas experiências. Aí você pega a experiência da Illinois, lá de Itabaiana, pega a experiência da Marinês, você vai ver como é rico o conviver e o quanto que elas, que não são família, se enriquecem no contato com esses meninos assim, tão especiais dentro do processo do ensino e aprendizagem. E aí, você trazendo isso para a sua história, você herdou o seu irmão de seus pais. Isso é lindo, isso é uma coisa maravilhosa, porque, em princípio, ele não estaria, em princípio, vinculado diretamente a você, mas aí a gente percebe os laços de família se estabelecendo e os mecanismos do processo de crescimento de todos nós. Parabéns para você, pela oportunidade que você está dando de nos deixar um exemplo de como a gente pode trabalhar as nossas emoções nos nossos dias. Porque, apesar de tudo isso que eu estou falando, nós encontramos famílias onde esse amor não existe. E isso acaba criando vínculos tenebrosos que não se dissolvem de maneira fácil e que arrastam para a existência as subsequentes dores desnecessárias para nós. Então, parabéns a você pelo acolhimento ao seu irmão e essas circunstâncias trazem para as famílias o exercício do amor legítimo, em que a gente pode fazer, numa única existência, um caminhar que poderia precisar de muito mais para sublimar o amor que a gente pode sentir. E aí E aí Obrigado.